Minis.car Fala galera apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos Vamos ter um unboxing De não sei o que Mas como assim Leandro? Não sei O Gilmar Lá da terra de Goiânia É o senhor Gilmar Obrigadão Gilmar Nos enviou algo misterioso Galera ó Tá aqui na minha mão Não quis me falar o que é Esses inscritos eu vou falar viu É uma maravilha Tá aqui ó Não sei o que é galera Se eu não gostar ele vai ficar com minha cara aqui ó Ó se lascou hein Ai ai As brincadeiras à parte Muito obrigado Pelo carinho De todos vocês né E que vocês possam se sentir representados aqui Através do Gilmar Que está aqui Me dando esse presente misterioso galera Mas esse Gilmar era pronta viu O que será que ele me mandou Estar nele com essa caixa Mas antes Não esqueça de deixar o seu like Comentar neste canal Vamos ver né Vocês comentam depois E a gente abre isso aqui Vamos ver o que é Ai ai E compartilhar este vídeo galera Muito obrigado por tudo Por todo o carinho de vocês Obrigado a todos As pessoas novas né Os calouros Os calouros não É os calouros né Que estão aí Os novatos Sejam todos bem vindos A nossa comunidade E os veteranos Com certeza Que estão aí né Faz tempo Obrigado a todos vocês E como eu já falei Vou repetir aqui ó Sintam É Como é que eu posso falar Sintam Honrados né Esse presente aqui Carioso Que está vindo Para a minha pessoa Em nome de todos vocês aí Inscritos e fãs do canal Muito obrigado a todos Vamos lá Vê o que o senhor Gilmar Apontou Ê Gilmar Meu curiosidade Já tentei acertar Não rolou Vamos abrir Vamos abrir Vamos ver o que é Galera É estranho Você receber algo Que você não sabe o que é Mas vamos lá Vamos ver Diz o senhor Danilo Né Danilo Danilo falou Danilo sabe quem Que que é que tem aqui Danilo já me deu também Um 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 presentinho Ih Será que pela caixa Já dá para saber o que é Hum Não Acho que não Acho que não vai rolar Gente O que que será que é Para um grande amigo Puxi Rapaziada O que que será que é Tcham Tcham É Mas topa Tô brincando Tô brincando Ai 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 Gente Não acredito Que legal Gente Que legal Olha Gilmar Parabéns Me surpreendeu Gente Que negócio Bacana Será que eu mostro Para vocês Não é só um Não É três Três miniaturas Tem aqui dentro Gente Eu achei isso aqui Tão leve Que eu achei que era até um Aqueles bonequinhos Né Para colocar Junto com os carros Meu É muito leve Rapaz Você me surpreendeu Hein Gilmar Olha só galera Minimotos Acho que é na escala 1x43 Né Gilmar Eu não sei Qual é essa escala Gente Que coisinha Nunca Sério Eu nem imaginava Que existia moto Desse tamanho Gente Da escala 1x64 Não é Deve ser a escala 1x43 Gilmar Do céu Muito obrigado Rapaz Vem até um Negócio aqui Para você colocar Na moto Depois eu vou Colocar direitinho Aqui para vocês Verem galera Vou fazer um Mini clipe Delas aqui no final Para vocês olharem Gente Que bacana Rapaz Olha essa azul Que bonita galera Muito legal Muito legal mesmo Rapaz Show de bola Muito top Olha uma prata Uma preta E aquela azul Que eu acabei de mostrar Para vocês Olha que legal galera É uma Harley Davidson Isso aqui né É Harley Davidson Eu vou mostrar Eu vou mostrar para vocês Agora na íntegra Gente Obrigado Gilmar Olha Me surpreendeu Mesmo Me surpreendeu Rapaz Muito legal Obrigado mesmo De coração Vou fazer um vidinho Galera Vocês veem Vocês acompanham O vídeo dessas motos Que eu ganhei Olha que bacana A escala Eu acho que é da escala 1 para o 43 Depois quem souber Comenta aí Nossa Que legal Vai ficar bacana Vou colocar até um carro Perto Já que eu não sei não Se é da escala 1 para o 43 Estou achando que é um pouquinho Maior essa escala Acho que não pode ser 1 para o 43 Não sei qual a escala Que é Mas acompanha aí O vídeo Que eu vou fazer agora Galera Dessas motos Mostrando em detalhes Fique com o vídeo Fui Brigadão Gilmar De todo Brigadão aí Por Eu fiquei Estou até feliz Empolgado Estou até me atrapalhando Mas brigadão mesmo Gilmar Do fundo do coração Nossa E era para me surpreender Parabéns Me surpreendeu mesmo Fiquei surpreso Com este belo presente Obrigado galera Fique com o vídeo Fui Fui Fiquei surpreso 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 Fiquei surpreso